Bandoleira Pistoleira Abandonado Esperando por você Que não voltou Eu agora já saí Da solidão No peito bate Um novo coração Resolvi não mais Amar sem ser amado Não convivo Mais com a falsa ilusão Louca Uma mulher Que diz que ama e depois trai Permitindo a solidão Uma noiva que no altar Prometeu paz Prometeu a traição Louca Magabunda Desgraçou a minha vida Prometendo o seu amor Inocente, lese, boba Acreditei Abadia me enganou Eu morro Toda a terra Bandoleira Pistoleira Ex-amor Machucou meu coração Eu me trouxe dor Me deixou aqui sozinho Abandonado Esperando por você Que não voltou Eu agora já saí Da solidão No meu peito bate Um novo coração Louca Resolvi não mais Amar sem ser amado Não convivo Mais com a falsa ilusão Louca Uma mulher Que diz que ama e depois trai Permitindo a solidão Uma noiva que no altar Prometeu paz Prometeu a traição Louca Magabunda Desgraçou a minha vida Prometendo o seu amor Inocente, lese, boba Acreditei Abadia me enganou Eu não tenho Amiga Aquacid O Lê Lê Vaqueiro O Lê Lê Vaqueiro O Lê Lê Vida de Gado A minha vida é de aventura Balançando, eu não ajudo, eu estou sempre apaixonado O Lê Lê Vaqueiro O Lê Lê Vaqueiro A minha vida é viver de aventura Balançando a panajura, estou sempre apaixonado A minha vida é viver de aventura Balançando a panajura, estou sempre apaixonado Balançando a panajura, estou sempre apaixonado Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado Sou um devoto, tenho muita fé Meu Deus, eu amo a vida do gado Sou um nordestino, nato, ficou rogado em mulher Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado Sou um devoto, tenho muita fé Meu Deus, eu amo a vida do gado Sou um nordestino, nato, ficou rogado em mulher Foi nessa vida que eu me criei Lutei com gado, tenho devoção Enquentei risco, senti medo do perigo Ando com meu padre, senso e fei damião Eu sentia tudo o rei do cangaço Sou um barrigo e o filho do sertão Quem não temia, honrava o que ele fazia E não se arrependia, tinha opinião Era o segredo do seu coração Salve o vaqueiro, salve o nordeste Terra de mulher bonita, de caba da peste Salve o vaqueiro, salve o nordeste Terra de mulher bonita, de caba da peste É o forró, é o forró, muda a terra Eu sou o vaqueiro e vivo apaixonado Sou um devoto, tenho muita fé Meu Deus, eu amo a vida do gado Sou um nordestino, nato, ficou rogado em mulher Eu sou o vaqueiro e vivo apaixonado Sou um devoto, tenho muita fé Meu Deus, eu amo a vida do gado Sou um nordestino, nato, ficou rogado em mulher Foi nessa vida que eu me criei Lutei com gado, tenho devoção Fiquei ter medo, sem ter medo do perigo Ando com meu padre, se inscrito em caminhão Eu sou tia de do rei do gangaço Sou um invalento, filho do sertão Quem não temia, honrava o que ele fazia E não se arrependia, tinha opinião Era o segredo do seu coração Salve o vaqueiro, salve o nordeste Terra de mulher bonita, de caba da peste Salve o vaqueiro, salve o nordeste Terra de mulher bonita, de caba da peste Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu quero ser seu primeiro amor Há quanto tempo eu quero você Eu não pretendo ser uma de suas meninas Ah, não Quero ter você pra quando seu amor Não quero sonhar, prefiro despertar Ah, como eu quero ser o grande amor da sua vida Oh, oh, oh Eu quero ser seu primeiro amor Há quanto tempo eu quero você Seu amor Eu já não posso esperar, oh não Para entregar meu coração assim Ah, como eu quero ser o grande amor da sua vida Oh, oh, oh Quero ser seu primeiro amor Há quanto tempo eu quero você Seu amor Meu amor É um forró por da terra Eu quero ser seu primeiro amor Há quanto tempo eu quero você Eu não pretendo ser uma de suas meninas Ah, não Quero ter você pra quando seu amor Não quero sonhar, prefiro despertar Ah, como eu quero ser o grande amor da sua vida Oh, oh, oh Eu quero ser seu primeiro amor Ah, como eu quero ser seu primeiro amor Ah, como eu quero ser o grande amor da sua vida Oh, oh, oh Oh, oh Eu quero ser seu primeiro amor Há quanto tempo eu quero você Eu quero ser seu primeiro amor Há quanto tempo eu quero você Eu quero ser seu primeiro amor Há quanto tempo eu quero você Eu quero ser seu primeiro amor Quando outra alguém me tocar Com certeza encontrará As suas marcas em mim O abraço de amor que ficou marcado No meu peito tatuado E uma lágrima no fim O tempo não escondeu as cicatrizes Serão pra sempre visíveis Ficarão pra sempre assim Quando alguém me beijar Com certeza provará O gosto dos beijos teus Ele logo não dará O sabor se misturar Com os beijos dele e o meu Vem minha boca molhada A sua boca marcada Nos beijos que ele me deu Vem minha boca molhada A sua boca marcada Nos beijos que ele me deu Eu faço as noites Eu faço as noites Eu faço as noites A sonhar só com você Entre as estrelas Caminhamos ao mar É tão bonito o horizonte pra viver Seria bom nunca acabar Seria bom nunca acordar Seria bom nunca acabar A forró da banda A cor da terra Quando alguém me beijar Com certeza provará O gosto dos beijos teus O gosto dos beijos teus Ele logo notará O sabor se misturar Os beijos dele e o meu Vem minha boca molhada A sua boca marcada Nos beijos que ele me deu Vem minha boca molhada A sua boca marcada Nos beijos que ele me deu Eu faço as noites A sonhar só com você Entre as estrelas Caminhamos ao mar É tão bonito o horizonte pra viver Seria bom nunca acabar Seria bom nunca acordar Seria bom nunca acabar 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 Um pensamento colorido Tentando a rotina do meu viver Mas eu sempre vim de encontrar Os meus desejos A inspiração correta pra poder Cantar as aventuras Que pensam meu coração Eu quero ter A vida toda em rosa E eu só tenho Quando vejo Alguém Que tanto ama Colorindo a minha cama Me matando de prazer Liga pra mim Me dá só um alô Liga pra mim Diz que é você, amor Liga pra mim Me dá só um alô Liga pra mim Diz que é você, amor Oh, toda ela Eu tenho um pensamento colorido E toda a rotina do meu viver Mas eu sempre vim de encontrar Os meus desejos A inspiração correta pra poder Cantar as aventuras Que pensam meu coração Eu quero ter A vida toda em rosa E eu só tenho Quando vejo Alguém Que tanto ama Colorindo a minha cama Me matando de prazer Liga pra mim Me dá só um alô Liga pra mim Diz que é você, amor Liga pra mim Me dá só um alô Liga pra mim Diz que é você, amor Liga pra mim Me dá só um alô Liga pra mim Diz que é você, amor Liga pra mim Me dá só um alô Liga pra mim Diz que é você, amor Liga pra mim Me dá só um alô Liga pra mim Diz que é você, amor Liga pra mim Me dá só um alô Liga pra mim, diz quem é você, amor Liga pra mim, me embaça o amor Liga pra mim, me embaça o amor Por que que tudo acabou se o nosso amor Era tudo para mim, meu princípio, meu enfim Era a luz do meu viver, um sonho tão bonito Eu nunca imaginei que fosse te perder Que um grande amor assim pudesse acabar Ontem sonhei com você Lembrei nossos momentos de amor Fiquei tão triste pensando Por que que tudo acabou se o nosso amor Era tudo para mim, meu princípio, meu enfim Era a luz do meu viver, um sonho tão bonito Eu nunca imaginei que fosse te perder Que um grande amor assim pudesse acabar Hoje eu não quero saber te chorar Minha vida, meus sonhos eu fiz pra te dar Nada pra mim sem você ter valor O que eu quero da vida é você Meu amor Fiquei tão triste pensando Por que que tudo acabou se o nosso amor Era tudo para mim, meu princípio, meu enfim Era a luz do meu viver, um sonho tão bonito Eu nunca imaginei que fosse te perder Que um grande amor assim pudesse acabar Era tudo para mim, meu princípio, meu enfim Era a luz do meu viver, um sonho tão bonito Eu nunca imaginei que fosse te perder Que um grande amor assim pudesse acabar Era tudo para mim, meu princípio, meu enfim Era a luz do meu viver, um sonho tão bonito Eu nunca imaginei que fosse te perder Que um grande amor assim pudesse acabar Tudo é mentira Tudo é mentira Não sei quem foi inventar Tudo é mentira Tudo é mentira Tudo é mentira Não sei quem foi inventar Tudo é mentira Eu não estava fazendo nada Mais somente nada Do que disseram pra você Eu não estava fazendo nada Mais somente nada Do que disseram pra você Eu não estava fazendo nada Mais somente nada Do que disseram pra você Eu não estava fazendo nada Mais somente nada Do que disseram pra você Querem acabar com a gente E com o nosso amor, você sabe bem pra onde eu vou Tomar uma gelada, um anzinha com limão Com a rapaziada, tocando violão Eu não estava fazendo nada, mas somente nada do que disseram pra você Eu não estava fazendo nada, mas somente nada do que disseram pra você Eu não estava fazendo nada, mas somente nada do que disseram pra você Eu não estava fazendo nada, mas somente nada do que disseram pra você Tudo é mentira, tudo é mentira Não sei quem foi inventar, tudo é mentira Tudo é mentira, tudo é mentira Não sei quem foi inventar, tudo é mentira Eu não estava fazendo nada, mas somente nada do que disseram pra você Eu não estava fazendo nada, mas somente nada do que disseram pra você Eu não estava fazendo nada, mas somente nada do que disseram pra você Eu não estava fazendo nada, mas somente nada do que disseram pra você Querem atabar com a gente e com o nosso amor Você sabe bem pra onde eu vou Tomaram uma gelada, um anzinha com limão Com a rapaziada, tocando violão Eu não estava fazendo nada, mas somente nada do que disseram pra você Eu não estava fazendo nada, mas somente nada do que disseram pra você Eu não estava fazendo nada, mas somente nada do que disseram pra você Brinquei de aventura, quis ver sua reação Sem querer lhe dei tristeza e dor Hoje os meus dias, pensamento vai e vem Sem você a vida é só saudade Tentei um novo rumo, uma nova direção Vivendo uma mentira Vivendo uma mentira Você é minha verdade Vem, não vá embora Está na hora De você voltar pra mim Vai, esquece tudo Vai, fala pro mundo Que o meu mundo é todo teu Flor da terra O som do amor Sei que muitas vezes fui sentar com você Mas tudo que eu fiz foi por amor Brinquei de aventura, quis ver sua reação Sem querer lhe dei tristeza e dor Hoje os meus dias, pensamento vai e vem Sem você a vida é só saudade Tentei um novo rumo, uma nova direção Vivendo uma mentira Você é minha verdade Vem, não vá embora Está na hora De você voltar pra mim Vai, esquece tudo Vai, fala pro mundo Que meu mundo é todo teu Vem, não vá embora Está na hora De você voltar pra mim Vai, esquece tudo Vai, fala pro mundo Que meu mundo é todo teu É que fa쳤a Abra me Em recompensar Só coloca o encerro Mais pra mim Vem, não vá aqui Vem, não vá me Não vá, amor Vem, não vá, amor Vem, não vá O Matuto Vejou os filhos e abraçou Sua mãe lhe abençoou Se em paz sua missão Pela estrada se mandou Em São Paulo ele chegou Três dias de comunhão Sertanejo pelo Nordeste Tá passando por você Aqui nós fazemos pressa Deus um dia vai te ver Tenha calma muita gente De lutar como você Precisa da luz divina Ela vai aparecer Jesus do sertão Tá precisando De chuva pro chão Moriar Aos governantes Eu vou dizer Falta boa vontade Pra se viver Se a chuva não cai Se a chuva não cai Não morre no chão Por que que não fazem Irrigação A água do rio Corre pro mar O nave tão cheio Vai se afogar Chou-chou-chou-chou Por que a terra O matuto se arretou Pra São Paulo embarcou Num tribun os amarelos A mulher triste chorou, sentiu no peito uma dor, apertou o coração Beijou os filhos e abraçou, sua mãe lhe abençoou, siga em paz sua missão Pela estrada se mandou, em São Paulo ele chegou, fez dias de comunhão Sertanejo, teu nordeste, tá torcendo por você, aqui nós fazemos prece, Deus um dia vai te ver Tenha calma muita gente, quem não tá como você, precisar da luz divina, ela vai aparecer Jesus, o sertão da bencizão, de chuva do chão vou enviar Aos governantes eu vou dizer, falta boa vontade pra se viver Se a chuva não cai, não molha o chão, por que que não fazem irrigação? A água do rio corre pro mar, o mar de tão cheio vai se aposar A água do rio corre pro mar, o mar de tão cheio vai se aposar A água do rio corre pro mar, o mar de tão cheio vai se aposar Comprei um carro novo, bati um motor, comprei uma lambreta pra ir trabalhar A corrente quebrou, eu fiquei no prego, ai comprei um jeque que só quer inchar Comprei um carro novo, bati um motor Comprei uma lambreta pra ir trabalhar A corrente quebrou e eu fiquei no prego Aí comprei um jeque que só quer rinchar O bicho é preguiçoso, muito atrevido Não quer saber de cela de jeito nenhum Gosta de chupê, tá feito uma criança Come mela, pança e adora Não quer comer capim, não quer comer aveia Só quer filé mignon e fazer coisa peia Não quer comer capim, não quer comer aveia Só quer filé mignon e fazer coisa peia Eu já estou dormindo de rede E ele na cama que nem um doutor E faz jumento do quendo sabido Bicho atrevido, cheio de porto Não quer comer capim, não quer comer aveia Só quer filé mignon e fazer coisa peia Comprei um carro novo, bati um motor Comprei uma lambreta pra ir trabalhar A corrente quebrou e eu fiquei no prego Aí comprei um jeque que só quer rinchar Comprei um carro novo, bati um motor Comprei uma lambreta pra ir trabalhar A corrente quebrou e eu fiquei no prego Aí comprei um jeque que só quer rinchar O bicho é preguiçoso, muito atrevido Não quer saber de cela de jeito nenhum Gosta de chupê, tá feito uma criança Come mela, pança e adora Não quer comer capim, não quer comer aveia Só quer filé mignon e fazer coisa peia Não quer comer capim, não quer comer aveia Só quer filé mignon e fazer coisa peia Eu já estou no mundo de rede E ele na cama que nem um doutor Eu trajo um monto do queim do sabido Bicho atrevido, cheio de puto Não quer comer capim, não quer comer aveia Só quer filé mignon e fazer coisa peia Não quer comer capim, não quer comer aveia Só quer filé mignon e fazer coisa Não quer comer capim, não quer comer aveia Esse é o melô do Jirico No forró da flor da terra Não quer comer capim, não quer comer aveia Só quer filé mignon e fazer coisa peia Não quer comer capim, não quer comer aveia Só quer filé mignon e fazer coisa peia Não quer comer capim, não quer comer aveia Só quer filé mignon e fazer coisa peia Não quer comer capim, não quer comer aveia Só quer filé mignon e fazer coisa peia Não quer comer capim, não quer comer aveia Eu já não posso mais ficar aqui sentado Só quer filé mignon e fazer coisa peia 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 O danada Eu quero só te namorar Já gastei minha saliva O danada Condenada, condenada Sua condenada Condenada, condenada Te amo condenada O danada Eu quero só te namorar Condenada Condenada, condenada Condenada, condenada Condenada, condenada Te amo condenada O danada Eu quero só te namorar Estradura Allied vampira Te amo condenada As notificações Eu quero sim M그램 A CIDADE NO BRASIL Força da Terra! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri